Olha que triste, olha gente, olha, pelo amor de Deus, não pode viver assim, velho, lugar desse aqui, ó, paga o lugar caro, parte do meu maninho, do Craud, aí ó, olha aí, pelo amor de Deus, que que é isso, gente? Nossa Senhora, aí Craud, fuma que vinheta, olha, aí, acabou, move tudo, aí, olha só, acabou tudo ali, ó, acabou tudo, já tem copa aí, e boiando aí, nós não achamos aí não de coisa, corta o coração daí, essa porra. E aí Obrigado.